Música Música Minha vontade é abrir aquela porta A palavra que eu quero não importa Minha vontade é ter você aqui Mais uma vez A gente diz que sinto em falta do seu beijo Música Minha vontade é ter você aqui Mais uma vez A gente diz que sinto em falta do seu beijo Música 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 Faltou um pouco de sintonia, só que faltou você chamar essa sintonia, não a gente olhar para ela, sorrir para ela, fazer segurança, nós somos o exército da coreografia, o cavaleiro, ele é a base da coreografia, se nós não mostrarmos segurança para a dama, ela não vai ter segurança, se nós não olharmos para a plateia, o que você fez? Agora você entrou, chamou a plateia, vem, pode gritar porque eu estou aqui, nós temos que fazer isso com o olhar para a dama, então é o que está faltando um pouco no nosso sintonia, muito básico, pouco olhar, muito movimento, pouca sintonia, isso no geral não é deles, eu observo nós dançando, a coisa mais rara do mundo é o cavaleiro puxar a base, fazer o cambré, a dama voltar, olhar no olho, o cara dela, bom sorriso para lá, estou com você, está faltando isso na gente, galera, vamos voltar a fazer isso, eu acho que isso é importante, tá? Só isso. Falou, mestre, já vai, é isso não, pessoal, obrigado ao casal.